Tô muito cansado e nada melhor do que tomar um bague lemon drop gelado Mano, é muito gostoso Pra você que tem vontade de comprar a Bang, é só ir no primeiro link da descrição Vai entrar no site da Bang e usa o meu código de desconto, que é muito importante Porque todo mundo gosta de ter um descontinho, né? Ainda mais no Bang Eu gosto muito, o lemon drop é muito refrescante, eu acho que é o mais refrescante Também segue a Bang lá no Instagram e segue o CEO da Bang, que eles postam várias coisas legais Então é isso, valeu Bang por patrocinar o canal Agora continua aí pra você terminar de assistir o vídeo E é nóis, tamo junto, valeu Bang, Death for Haters, bro O que você quer? Faz seu vídeo aí, que eu me deixo em paz, se liga Ficar afogado esse maluco Eu vou bater pra você, né? Hey, bro, eu sou o Joãozinho, fazendo mais um vídeo aqui pro canal E galera, é o seguinte, o vídeo de hoje a gente vai trazer o quê? Uma trolagem Death for Haters, bro Carinhos, faz um tempo que eu não fico fazendo Death for Haters Faz, faz, você faz essas doideiras Eu quero saber da sua garganta, que toda vez que você grita daquilo você vai ficar sem garganta É verdade, eu acho que eu tenho que parar de gritar, gente, porque eu falo gritando Rapaziada, e o vídeo de hoje vai ser uma trolagem E pra isso eu preciso de dois cúmplices E hoje vamos trolar a Maria, hein, só Porque a Maria sempre me trola Ó, tenho aqui ó, desse lado ó Mano, não vai Não, não surgiu do nada, né? E aqui comigo, Rezendeira Moleque bravo, doido Por que a gente fez isso com a gente? Deixar eles abaixados Eu também não sei Aleatório demais, né? Aleatório, né? Gente, é o seguinte, vocês vão me ajudar na trolagem? Então ó, manda um Death for Haters aqui A trolagem vai ser muito simples Mano, vou precisar de você demais Você vai chegar na Maria E você vai ter uma crise de ciúmes da Maria com o Rezende E Rezende, você falou a capilha Porque a Maria automaticamente vai falar Não, mas eu e o Rezende, nada a ver Eu nem fico perto dela E aí você fala Maria, você fica assim e tal, fechou? E eu nisso tudo, pra Maria não perceber que é uma trolagem minha Eu vou ficar aqui ó, quietinho na minha Fechou? Fechou Vocês acham que ela vai cair? O que você acha, Carlos? Ah, eu acho que a Maria vai ficar muito brava Você vai apanhar, João, hoje Eu vou apanhar no final Vai Meu Deus, eu vou de brai Ninguém pode confessar que a ideia Vamos falar que a ideia foi do Rezende Não É Não A ideia foi do Rezende Não, fala do Rezende Fala que foi do Felipe Que ele já tá acostumado Melhor, deixa aí Deixa o Felipe, nem tá aqui Deixa que ele se ferra Então vamos, vamos Vamos fazer o seguinte Rezende, você sobe primeiro O que você acha, Carlos? Que ele já sobe ficar perto da Maria Pra você ter argumento pra brigar Sim Melhor, né? Eu sou do que ser do lado da Maria Isso, porque ela vai ter pelo menos um argumento Sempre nem faz nada Só sempre fica normal Então, Carlos, desliguece, né? Meu Deus A câmera fica na sua mão, Carlos Você prefere Eu vou posicionar e esconde lá Porque as câmeras normalmente ficam paradas Eu acho que é melhor você ficar Tipo, falando no colo assim Sabe o que a gente quer ver? Pode ser, então Porque se você chegar e parar a câmera Aí não nada mais não chega brigando Vai perceber Deixa lá no seu colo assim Aí começa a disfarçar, sabe? Tá bom, beleza Põe no colo, mexe no celular Tá Então é isso Vai lá você primeiro Já vai com ele, Carlos Já vai com ele E a mão já vai em seguida Tá aqui Tá aqui Tá bom, beleza Você vem atrás de mim, Manu, espera uns 10 segundos e vem depois, uns 10, calma, calma. Paixão, eu vou atrás de você. Eu vou despregar, Mariano. Espera aí, Manu. Ei, Mariano! Vamos lá, João. Como você está, Mariano? Mariano, onde está o seu pregador? Está por aqui? Não. Oxe, esse aqui não é o seu que está aqui? Não. Você quer o seu? Deixa eu só avançar a brava, escorre, escorre. Baixa, olha aí. Pera, pera, pera. O que você está fazendo, gente? Uff. Não estou vendo nada. Vem meus stories. Maria, a gente já vai embora já já, mas vai ficar muito tarde. Sim. Eu vou levar ela mais tarde. Se não é muito tarde, não é um pouco longe. O que você está fazendo? Reserva. Estou acabando algumas coisas. Vem cá. Você fica perto de mim. Não posso. Você já ficou o dia todo sentado perto da Maria. Eu estou perto dela. Oi, Chico. O que eu fiz, Tom? Você fez? Não. Se você não sabe, eu vou saber. Ei. Boa tarde. Eu não sei. O que foi? A Madon falou que o Reserva está todo do lado da Maria. Mas é verdade. Mãe, agora é a peça do Reserva. Eu? Você. O Chapman foi. Eu fico perto do mundo toda hora. Não, mas você falou. É uma semana. Não dá uma crise de cima. É. Mãe, ela deu o Reserva, concordou? E ele veio com você. O que você acha disso, Reserva? Eu também. A Tia Michelle estava aqui no meio. E o único espaço que estava livre era esse. Ou seja... A Tia Michelle estava onde a Manu estava. Você acha, Manu, que ela estava muito perto do Reserva? O tempo inteiro? Eu acho. Ou eu sentava no chão ou eu sentava aqui do lado dele. Não, mas ela não está falando de agora, a Maria, pelo jeito. Eu estou falando de agora. Eu estou falando o que eles acabaram de falar. Que a Maria sentou perto dele. Ou eu sentava no chão ou sentava aqui. Que problema. Gente... Reserva, você acha que ela está muito perto de você? Ou é a brisa da Manu? Não, às vezes... Não, às vezes... Eita! Fala um pouquinho. O que foi isso? O que foi isso? Vamos lá. Nossa Maria, hein? É. Vocês tem alguma coisa? Eu não sabia que existia. Eu não tenho, ué. Forbora. Sai de nada. Não foi a minha intenção. Olha! Olha! Não tem muita intenção. Ficou quietinho aqui. Eu troco no papo. Tem certeza? Ai! Absolutamente. Hum... Não... Hum... 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 Também é. Hum... 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 Eu vou subir. Eu vou subir. Olha! Não foi mais. Nossa Maria, pelo amor de Deus, fica pelo menos um pouco. Longe dele, né? Caraca! Você quer que eu vou sentar no chão, menina? Pra mim é melhor. Ah! Então... Gente... Eu vi a Maria sentada perto do reto. Mas não é chegando demais. Eu também não tinha custo nada. Tá normal. Não. Não. Não é. Mas senta bem. Mas senta bem. Mas senta bem. Você quer que eu sente no chão ou aqui? Mas senta bem perto dele. Você senta bem perto dele. Se você prefere que eu comecei. Eu prefiro sentar no sofá. Hum... 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 Não sei o que quiser. Não, mas... Tem que ter chato. Eu? Papas. Papas. Não vou sentar no chão porque você quer. Tá bom. Não. Só acompanha. Maria comprou? Deu de... Deu de... Deu de... Deu de... Deu nada. Acabou de eu falar uma parpa da monstra aqui. Mas o que? Tem uma parpa da monstra agora. Sim. Mas ela mandou a Maria sentar no chão. Chafou. Senta você se você acha comportável. Nossa... Não, não precisa de briga. Maria, se ela tá com ciúmes... É, eu não tô brigando. Ela chegou falando... Se você fez alguma coisa, você fez. Claro, Maria. Você é mó chatona. Vai sentar no chão, tá? Foi eu desse jeito? Não, Maria. Não exagera também, não. Fala, Maria. Ela tá com ciúmes. Se você fez alguma coisa errada, sei lá. Você fez. Será que não? É que eu não sei. Eu não reparei nada. Eu também não. Eu só sentou perto. Eu reparei. Calma, mas vocês repararam alguma coisa da Maria em relação a Maria? Não, não, sim. O graçado foi só que o Resende reparou. O graçado foi só os dois que repararam. Todo mundo senta perto, ó. É, que nem. Não, não, não. Você tem que ir perto dele. Pabllo, mas você tá sentindo isso porque ela senta... Milena sentou perto do Turing, a Milena quer dar ideia no Turing, né? Mas tipo assim, ela sentou perto do Resende. Agora. Só que, e mais cedo? Como que tava? Não, mais cedo ela ficava assim nele, olha. Era tipo isso, mano? Vocês iriam fazendo isso? Eu e eu. Vamos ver. Era tipo isso, cara. Mas o Resende tá bom o que você tá fazendo? Poxa, mas eu não fiz isso, né? Não, vamos lá. Nem mal, nem peguei no celular pra f*** eles. Não, ninguém quer dizer isso. Não, não sei lá. Mas acho que tem motivo também da Maria estar com ciúmes, né? É? Diz, né? Eles que não tem nada porque ela está com ciúmes. Tudo bem, é melhor. Ah, sim. Não, mas pode sentir ciúmes. É amigo, mas tipo, tá... Eu senti na minha passinha. Se você não sei. Maria, te falar uma coisa. Você tá errada e pronto. Eu tô errada? Por que será? Eu acho que eu tô errada. Eu não entendi nada mais. Tô errada. Tô errada perdida. Tô errada perdida. Vai se moscar também. O que que você... Mano, era pra trollar só a Maria. Olha o tanto de gente que foi trollar de brinde. Todo mundo nervoso, não entendendo nada. Meu Deus. Maria não pode mais nem sentar perto das pessoas. Não, Maria é zoeira. Todo mundo tá achando que é verdade. Gente, era uma brincadeira. Foi tudo uma trollagem. Mas ele sabia? Óbvio que sabia. Ele é mentiroso. Você não viu ele falando que você tava perto dele o tempo inteiro? Só inventando história. Tava de boa coisa. Eu não falo que ele não era se ele sabia. Gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Isso aqui foi ideia de quem? Do Felipe. Do Felipe. Do Felipe. Do Felipe. Do Felipe. Do Felipe. Foi do Felipe. A culpa é toda do Felipe. A culpa é toda do Felipe. A culpa é toda do Felipe. Quiser culpar alguém, Maria? Ó, Felipe. Esse é o Felipe. Esse é o Felipe. Para, sim! O Felipe. O Felipe. O Felipe. O Felipe. É a questão senhora de preparação bem... Passou cerca de 200 milhões de pessoas.